Esta é vós. No Plasma vão ver frases ditas na casa. Quem disse o quê? Aquilo não é frontalidade. Aquilo é estupidez. É maldade. Acho que foi a Vânia que disse sobre a Cristiana. Vânia. Parte, não me lembro se isso é maldade. Mas devo ter dito, devo ter sido eu assim. Esta frase diz respeito ao Pedro. Ah, disseram do Pedro? Disseram do Pedro. É lá. Daquilo da Elisabete, se calhar. Quando tu disseste. Não, disseram dele. Sim, se calhar quando ele era mal com a Elisabete. Quando ele falou da Elisabete, disseram que não era frontalidade. É maldade. Disseram o quê? Não sei. Acho que devia ter sido toda a gente. Caso não tenha sido a Elisabete, olha, estou a me enganar com as pessoas. E que toda a gente apela aos sete ventos, que é tudo muito frontal, muito frontal. E que se calhar é tudo uma camada de línguas bifurcadas. Quem é a que disse, vós, que eu gostava de saberem? Pois não. Oh, fogo. Até continuo com a minha suspeita. Fora a Vânia, que não estava cá na altura da Elisabete, podiam ter sido todos. Para mim, aquilo não é frontalidade. É estupidez. Pois é, acho que é muito difícil. É maldade. É maldade. Maldade, não é frontalidade. Aí eu ouvi esta frase. Você dá a agência para o Luís? Não, não. Acho que sim. Aí eu ouvi esta frase. Eu acho que esta frase foi no contexto de outro concorrente ter saído. Acho que até foi... Comparado com outro concorrente que tinha saído... Deve ter saído no início. Aí, aí, o Luís, é mais que não está aqui a fazer nada também. Não é não fazer nada. Acho que tipo que ele não está inteirado. Eu acho que deve ter... Eu já ouvi várias pessoas. Não sei se, se calhar, até posso ter sido. Eu, no contexto em que, quando foram os quatro nomeados... Pá, entre os quatro, achei que o Luís era o que... Três, três. Eram três. Pronto. Como eu tenho quase a certeza que andam aí todos a falar mal uns dos outros, portanto, também falaram de mim. Se fosse a minha mulher a dizer isso, é que era pior. Não foi assim, Tiago. Não? Pronto. Então eu já estou descansada. Ele é falso e grande manipulador. Do falso, acho que não disse o falso. Manipulador já usei várias vezes para referir o Bruno. Como já o disse ali à frente. Acho que foi o Daniel que me disse na cozinha acerca do Bruno. Qualquer coisa de manipulador. Grande manipulador. Manipulador, eu usei essa palavra. Sim, mas dizes-te qualquer coisa antes. Falso e manipulador já foi várias vezes mencionado e direcionado ao Bruno, portanto... Esta frase está relacionada com o Bruno. Acho que eu sou falso. Vós, se for eu, se esta frase for minha, não me importo, que diga que a frase é minha. Acredito. Ele é falso, vós. Ele é grande manipulador, vós. Como é que ele está-me a dizer que a Flávia me disse uma coisa, que é a própria medida que está com ele, está-lhe a dizer na cara que é mentira, que nunca disse nada disso. Mas eu não estou aqui a manipular ninguém, então é falso. Sim, mas também já te disse na cara, portanto, acho que tu sabes. Por acaso nunca me disseste na cara. Portanto. E acho que me estão a chamar falso, pá. Esqueçam, porque... Acho que o Daniel já te disse ali no meio, portanto... Manipulador já o te disse ali no meio. E se tu falso, se calhar pode ter sido no quente do outro dia. É a vossa opinião, pá, mas... Não me lembro, estou-te sincero. Poucas debaixo no matrimônio. Também não, já disse as escolas. Posso ter dito, posso ter dito que sim, posso ter dito que não. Por isso, pois simplesmente estou a ser eu. E há pessoas que lhe melindram a honestidade. Quem é que pode ficar melindrado com a sua honestidade? Daniel, Odin, Inês. Está-se a reduzir o nosso grupo. Ou o Hugo. Sabes tu. Ou Odin. É assim, essa do pressionei um bocado. Já falei isso-me algumas vezes. Agora não quero andar a fazer figuras. O Hugo também. Poderia ter dito isto em relação a quem, Odin? É a Daniela. Porquê? Vós não podes dizer para quem é que a frase é dirigida? É para a Daniela. Está frio que disse. Estávamos ali, pressionei um bocado. Porque eu quero saber o que é que isto é. Também não quero andar aqui a fazer figuras doces. Para saber o que é que eu estou a puxar. Daniela, ficou tudo esclarecido? Não. Agora já temos outras coisas para esclarecer. É preciso ir alguém arranjar tomates. E não sou eu. Tenho que pôr uns implantes para não chico elas. Não, não é só que dizes o mesmo.